A ocorrência solicitada é um desentendimento entre casal. O que nos causa estranheza é que o solicitante é o marido, a parte masculina. E já de regra, é a mulher que acaba solicitando. Pela compreensão física do homem, geralmente ele que acaba sujeitando a mulher. Nesse caso, o solicitante é o esposo da moça, do casal. Então a gente está a caminho para verificar o que está acontecendo por lá. Ele alega que a esposa entrou em desentendimento com ele e que ela não está deixando ele sair de casa. A gente vai pedir para conversar com ela para ver se ela, a versão dela também, né? Para ver se ela está bem também, se não tem nenhum outro problema. É meio estranho porque eles não têm filhos em comum, então não tem o porquê dele ficar em casa se não deseja, né? Inclusive ele veio aqui sair para falar com a gente, eu não vejo nenhum impedimento dele ter saído de casa. Vamos aguardar para verificar melhor aí o que está acontecendo. Ela está mais calma agora ou ela está brava ainda? Tudo bem, senhora? Boa noite. O que está acontecendo aí? Ele quer ir embora e a senhora não quer que ele deixe a casa, é isso? Ele é casado comigo. Ele é casado e vocês entraram em algum desentendimento e agora ele deseja não mais morar com a senhora, é isso? E a senhora não quer que ele saia de casa? Assim, se ele deseja sair, a senhora não pode segurar, vocês não têm nem filhinho comum, é... Se a senhora deseja alguma outra medida, requerir algum direito, é só via judicial. A senhora não pode impedir ele de sair de casa, entendeu? Eu vou te pedir, por favor, você falou comigo lá dentro. Eu estou te pedindo, por favor, não faz isso. Eu convenci com você lá dentro. Eu não quero mais. Eu te pedi, por favor. Qual que é o nome da senhora? É da... É perante a Deus. O nome dele é... Eu convenci com você lá dentro, por favor. Tudo bem, guri? Tranquilo. Por favor, eu não vou fazer mais. Me diga que você não tem assim. Esse cara tá... E aí? Hoje... Mais uma oportunidade pra ela. Ei, ei, ei. Não tem mais conversa, então, não tem retorno. Não é isso, por favor, não é isso. Por favor, não é isso. Esse cara tá... Por favor, não aceita-me na área e conversa, então. Faz o seguinte, ó. Por favor, não faz isso. Senhora, senhora, senhora. Vem aqui, ó. Deixa eu conversar com a senhora. Vem aqui, ó. Faz o seguinte. Não, ele vai embora. Não, ele não vai... Ó, calma. Ó. Fica tranquila. Eu vou te ajudar. Não, não pode ter. Vem aqui. Não, não pode ter. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu tô pensando com você. Calma aí, senhora. Vem aqui, deixa eu conversar com ele. Um minutinho, peraí. Já vem aqui. Vem aqui. Você não quer deixar pra sair amanhã? Mais calma, tranquilo. Você, vamos ver. É melhor. Porque amanhã não vai me deixar sair de cá. Isso não vem de hoje. É, não vem de hoje. Você, eu entendo, só que o senhor tá vendo que ela tá nervosa, né? E assim, ela é muito agressiva. Ela é muito agressiva, ela é muito agressiva. Eu não posso, eu não posso colocar ela. Não quer, ó. Você tá vendo que ela tá nervosa. O que liga é até ela cometer uma besteira contra os próprios filhos. Então, o meu medo é os pequenos, né? Ela tá bastante nervosa, o senhor não perde. O dela é só essa menina maior, assim. É, só essa daí. Então, eu vou... Se o senhor deseja pegar... É só os documentos que você vai pegar? Então, o senhor entra, pega esses documentos que eu vou tentar conversar com ela aqui. Tá com... Não sei a melhor onde que tá. Viu? Eu preciso dos documentos dele pra fazer a ocorrência. Não, mas eu preciso... Não vai. Não, ele tá com o documento aqui na cadeira. Não tá com ele, não tá com ele. Não tá com ele. Não tá com ele. Não tá pra gente lá. Senhora. Olha, para a história. Onde é que tá os seus documentos? Onde é que tá os seus documentos? Não tá com ele. Ele pegar, senhora. Senhora, ó. Não, você vai correr, não. Eu preciso fazer a ocorrência. Eu preciso do documento dele. A gente tá com ele. Mas eu preciso do documento dele. Por favor, eu tô te pedindo. Por favor, faz isso comigo. Não tá no teu bolso, não, o documento? Vamos sair um pouco, então. Vamos sair um pouco. Não, por favor. Por favor, você tá nervoso comigo. Ele não quer, senhora. Deixa eu só pegar o documento dele, senhora. Com ele, senhora. Só um minutinho, só um minutinho. Não, o seu é, eu não vou... Vai devolver, vai devolver. Só um minutinho. Vem aqui, vem aqui. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu conversar com ele. Vamos ali. Vem aqui, vem aqui. Deixa ela se arrumar. Vem aqui. É, assim... Os documentos... Tá difícil dela devolver, né? Você não sabe onde ela deixou os documentos. Não tá? Você falou que tá no guarda-roupa dela. Não tá? É. Não tem mais gente. E o que o senhor mais precisa pegar lá dentro? É, eu acabei de trabalho. Não quer tentar procurar lá? Então a gente convence ela, tenta convencê-la? Entra lá, tenta pegar, que a gente vai conversar com ela aqui. Mas, tá. Se eu entrar, não vai me deixar sair sem ter que entrar. Não, ela vai deixar, porque você saiu agora. Se ela deixou sair pra atender a polícia, ela vai deixar novamente. Eu preciso do documento da senhora. Por favor, eu preciso registrar a ocorrência, senhora. Mas eu preciso, senhora. Se ele entrar comigo, eu vejo. A senhora sabe de corte? Sabe do documento de corte? Não. Então eu preciso do documento pra registrar a ocorrência. O que eu faço com a senhora? Essa é a minha bolsa de guarda-roupa. Tá bom. Se eu quiser acordar lá e pega, eu tiro isso na boca. Eu tô te pedindo, por favor. A senhora não quer esperar pra ele abaixar, a senhora se acalmar e amanhã... Eu tô calma, amor. Eu não tô beba, eu não tô drogada, eu não tô nada, amor. Eu não falei que a senhora tá drogada. A senhora não está calma, a senhora tá chorando. Eu tô chorando... Então, a senhora não tá calma, a senhora tá drogada. Conversa comigo ali, então. Não, senhora. Não, por favor. Não quer tirar, senhora? Até amanhã, senhora, a poeira abaixar. Ele tá nervoso, a senhora tá nervosa. Eu te pedi, por favor, tô falando zero. Ele tá lá dentro. E acabou, por favor. Não, não é demais, não. Eu falei, por favor. Não, não é demais, não. Eu tô te pedindo, por favor. Eu tô te pedindo, por favor. Enterra isso, por favor. Não, não, não. Não, eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei. Não foi tão grave também, não. Para com isso. Foi madrugada, foi madrugada que eu fiquei sem dormir, entendeu? Eu não entendo a situação, senhora. Eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada. Só que eu não sou de colocar a mão em mulher, você entendeu? Você tá certo, perfeito. Você tá certo. Não faz isso, eu reconheço isso. Eu tô te pedindo disso. Eu não quero mais, eu não quero. Por favor, dá uma dor pra ele. Eu só quero ir embora, senhora. Por favor, não faz isso. Eu sei que você quer dizer. Vocês podem perceber que ela diz, que ela alega que não fez uso de álcool ou drogas, só que o problema não é esse, que ela tá bastante nervosa. Ela diz que não tá nervosa, só que visivelmente que ela tá nervosa. E o que inicialmente pode parecer uma ocorrência simples, pode gerar um desdobramento negativo, uma maior. Ela pode, no momento de desequilíbrio, pegar uma faca, atentar contra a vida do esposo, que inicialmente parece que tá bem calmo. Só que também, essa ação dela pode gerar uma ação dele também, ele pode ficar nervoso. Então a gente tem que vir aqui e tentar acalmar, só que ela tá difícil de se acalmar. Deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá. Ô neném, pega água pra sua mãe aí, pega água pra mãe aí. Pega água pra mãe aí. Tá bom. Pega lá a água pra ela. Ele não vai embora. Não! Você tá me machucando, não! Não, me solta! Eu quero meu marido, meu f***! Meu Deus, para! Calma, senhora! Calma, senhora! Calma, senhora! Fica tranquila! Fica tranquila! Tá? Vou denunciar! Dá licença! Minha casa, não! Minha filha tá na rua! Dá licença! Vai dar DP, não tem jeito! Fecha a porta aí! Minha filha tá na rua! Minha filha tá na rua! Nossa, você tá me agredindo! A minha filha tá na rua! Tô tentando te ajudar! Desse jeito, você tá com o meu casamento! Eu não tô estragando nada! Seu casamento tá do mesmo jeito! Fica tranquila, mocinha! Calma, calma! A senhora tá um pouco nervosa! Dá licença, por favor! Eu quero a minha filha! Você mandou o homem embora! Não! Não vai mandar ninguém embora! Por favor! Por favor! Ele não vai embora! Ele não vai sair! Ele não vai sair! Ele não vai sair! Fica tranquila! Por favor! Quer passar aqui? Quer passar lá? Fica aqui, senhora! Aguarda! Entendeu? Por favor, pelo amor de Deus! Eu sei quem tá passando as dadas dele pra ir embora! A senhora não tem que pedir, pelo amor de Deus! Tem que me ajudar pra que eu possa te ajudar! Entendeu? Assim tá difícil! Eu não consigo nem conversar com a senhora! Tá vendo? Eu não consigo nem conversar com a senhora! Eu não tô nervoso, eu tô triste! Então! Mas essa tristeza tá causando nervosismo em você! Eu não consigo nem te ajudar! Eu já vou! Dá licença, por favor! Eu vou de carro! Fica tranquilo! Ele foi de carro, eu não acredito! Quer ver? Foi de carro! Cadê o cara que foi embora? Ela tava um pouco agressiva, ela não queria de jeito nenhum, irredutível! E o nosso medo é que ele agredisse ela pra conseguir preservar o direito dele de sair e ter a liberdade dele conquistada, que ele só queria sair de casa! Ela tava bastante nervosa, teve um momento que ela até excedeu os limites, só que a gente entende a situação dela também! Ela tá sofrendo, né? Visivelmente tá sofrendo! Só que pra gente, a gente vai realizar a nossa política de ocorrência, pra resguardar os policiais que ali estiveram, a pedido do solicitante aí, que é o marido, que tá bem tranquilo, inclusive, tá com a gente! E a gente vai finalizar com... Eu entendo que tenha sido positivo aí, ele vai conseguir o direito dele, ela também vai amanhã esfriar a cabeça aí e pensar com mais calma no que ela vai fazer! E aí E aí